Na cadeia, dupla é presa por encomenda de drogas e cigarros eletrônicos pelos correios. O homem de 24 anos vai responder por contrabando, o menor de 17, pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. A polícia chegou aos dois após cachorros da Receita Federal identificar duas encomendas suspeitas. Você vê a cena aí. Os funcionários dos correios passaram as encomendas na esteira de raio-x e viram que uma delas continha comprimidos de MDA e que a outra tinha cigarros eletrônicos. A partir daí, a entrega das encomendas foram acompanhadas pela polícia civil. O destino era o Gama. Na primeira entrega, o adolescente recebeu 300 comprimidos de MDA vindos do Rio de Janeiro. Na segunda, o homem foi preso após receber em sua tabacaria uma encomenda com 190 cigarros eletrônicos. Aos policiais, o suspeito disse que sabia que o produto era proibido no Brasil, mas que viu ali uma ótima oportunidade de revender por um site e ganhar dinheiro. Se condenado, ele pode pegar de dois a cinco anos de cadeia. Nós conversamos com o delegado responsável pela operação. Veja. Os fatos foram informados à polícia civil e foi acertado que a 15ª delegacia iria acompanhar a entrega dessas mercadorias e tentar efetuar a prisão em flagrante dos seus destinatários. A primeira ação policial foi realizada na sexta-feira. Nós acompanhamos a entrega para um menor de idade. Ele mesmo recebeu a mercadoria em sua própria residência, recebeu a voz de prisão, a voz de apreensão, e foi apresentado na Delegacia da Criança e Adolescente, onde ele foi autuado pelo ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas circunstanciado. E nessa segunda-feira, os policiais aqui da 15ª delegacia acompanharam a entrega dos cigarros eletrônicos, adquiridos também por um morador do Gama, de 24 anos de idade. O morador, ele é proprietário de uma tabacaria, e quando ele se encontrava no seu local de trabalho, quando ele ia receber a encomenda, ele recebeu a voz de prisão aí dos policiais aqui da 15ª DP. Ele foi conduzido aqui para a delegacia, onde ele foi autuado em flagrante pelo crime de contrabando. Ô Tiagão, primeiro bate palmas para os cachorros da Receita Federal, né? Gente, esses animais têm um trabalho efetivo e muito, muito importante. Agora, você bate palmas para a ação policial. Estratégia montada perfeita.